Como os sapiens, esses pequenos grupos, que agora somos nós, nossos parentes diretos, eles começavam a circular pelo mundo, no que a gente conhece, nos grupos de caçadores-coletores. Tinha fome, ia lá e pegava. Tinha fome, ia para outro lado e caçava. Estava lá. Alguns têm certeza que os caçadores-coletores, que essa época foi a melhor época do ser humano. Onde não existia competição, onde eles se protegiam, onde não tinha cúmulo de riqueza, porque eles comiam o que não dava para levar, então tinha fome e comia. Não tinha terra, então não tinha disputa de terra. Então, alguns pensadores realmente, posso chamar de, eu sou de outro grupo, mas que idealizavam esse momento de caçadores-coletores, esse momento que a gente passou. Um exemplo de uma pessoa que falou sobre isso foi o famoso Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava exatamente nisso, que a natureza, o estado da natureza e tudo mais, era uma coisa bondosa, perfeita e tudo mais. Um outro grupo de pensadores, e eu estou mais colocado nesse grupo, eles achavam, e ainda acham, hoje em dia também, que esse mundo de caçadores-coletores na natureza era um mundo sórdido, perigosíssimo, onde a morte espreitava o ser humano em todo canto. Gente, quem entrou numa floresta sabe do que esse cara está falando. Eu acho, pelo menos. Um autor que representa essa área é o famoso Thomas Hobbes. Eu fiz uma paráfrase dele aqui, que a vida na natureza é perigosa, ela é sórdida, vem a morte e tudo mais. E o Hobbes dizia, aí vem uma questão filosófica, que não é assunto, mas só para comentar, que para solucionar essa questão desse mundo cruel e atroz, que é o estado da natureza, o Leviatã vai lá para organizar. No Hobbes, o Leviatã é o estado. O estado viria, isso já está falando da passagem do caçador-coletor para a civilização. O estado vai lá para organizar toda essa natureza humana. Esses caçadores-coletores, no momento, fincam, fincam suas raízes num pedaço de terra. Tudo começa a mudar. Qual a região que isso acontece? O crescente fértil. Irã, Iraque, Síria, Mesopotâmia. Acontece uma grande revolução, uma grande revolução, revolução agrícola, onde começa a ter acúmulo de riqueza, começa a aparecer a necessidade de administrar aquilo que você tem, os bois, o excesso de comida, quando tinha excesso, quem vai organizar, quem não vai organizar. E assim, a partir desse momento que o homem se torna sedentário, não é mais caçador-coletor, as civilizações começam a nascer com as suas leis, com a sua hierarquia, com a sua poesia. Começam a aparecer nesse tempo, nesse momento. Então, eles começam a criar a primeira escrita rudimentar para organizar a vida deles, para começar a escrever as leis, começar a se divertir com a poesia, fazer contabilidade. Para os pictogramas, os famosos pictogramas, a gente tem isso nos museus. A escrita cuneiforme, isso vai se desenvolvendo. E aí vem uma nova tecnologia chamada papiro. Papiro, que vem do mundo vegetal. E o papiro causa de novo uma revolução mais leve. Leva para cá, leva para lá. Se formam bibliotecas com papiro. Quem lia o papiro? Uma elite. Uma elite. No Egito Antigo, na Mesopotâmia, as antigas civilizações, era uma elite. Porque a elite sabia que quem controla a informação, quem controla a narrativa, controla o mundo. Por isso que eles dificultam.